Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui fazer um vlog com vocês novamente desse lindo jogo de banheiro aqui, Paula. Olha aqui, que lindo que ele é. É um joguinho de três peças, o tapete da pia, o encaixe do vaso e o tampo do vaso. Eu vou mostrar aqui a parte de trás da tampa, ó. Olha aqui, que lindinha que ficou. Fiz com essas duas cores para combinar aqui, ficou muito bonito. Então, pessoal, para quem quiser fazer esse jogo, eu tenho a videoaula das três peças no meu canal. É só vocês procurarem ali no meu canal ou no YouTube ali, procurar jogo de banheiro Paula, que já vai aparecer, porque eu acho que é o único jogo que tem com esse nome. Ou se tiver mais, mas vai aparecer ali, vocês já vão ver que é esse jogo. Eu vou passar aqui as medidas para vocês. O tapete da pia ficou aí, é... Com aproximadamente 67 por 51. O encaixe do vaso ficou... Com 55 por 51. E o tampo do vaso, 60 por 50. Aí, essas medidas aí, aproximadamente. Esse lacinho, eu também tenho a videoaula dele no meu canal. É só vocês procurar, que também vai ter. Que dá um charme a mais na peça. E esse detalhe aqui também, né? Dá um charme na peça. Olha só que detalhe lindo. É... As cores deles... É... O natural, que eu usei ali no centro. Usei também o telha, que é essa cor linda ali. E usei o castanha pra fazer nessa parte aqui, ó. Que é uma cor também linda, o castanha. São três cores que eu usei pra fazer as três peças. Pra fazer, eu fiz ele no barbante, tá? Porque é uma encomenda lá da minha loja, lá na Shopee. Então, a cliente... Preferiu com barbante e... Então, eu fiz com barbante. Pra vocês... Fazer as três peças, vocês vão precisar... Eu fiz com o Apolo. Vocês vão precisar de... Três novelos. Um novelo de cada cor. Todos eles vão sobrar. O branco sobra, o castanha sobra um pouquinho também... E o telha também sobra um pouquinho. Então, três novelos de 627 metros é o suficiente pra fazer os três jogos... As três peças. Olha aí, que lindo. E valores, pessoal? Aí, duzentos... Conforme aí o valor que você paga aí na sua cidade, você vai cobrar, né? Cada um vai ter que determinar um valor, né? Pras peças. Porque os barbantes, obviamente, não é o mesmo valor na cidade, né? Então, cada cidade tem um valor. Então, eu deixei lá... Tudo bem certinho, detalhado na videoaula do tapete. Pra vocês fazerem. Quantidade dos materiais, tudo, né? E se vocês forem fazer com o peludinho também. Fica muito lindo. Eu já fiz um jogo... Dois jogos, né? Com o peludinho. Ficou muito lindo. Aqui na parte do meio. Fica lindíssimo. E também, combinação das cores, né? Dá pra tá combinando várias, com várias cores, né? Com vários tipos de cores. Fica muito bonito. Combinação perfeita, olha. E é isso aí, pessoal. É, se vocês forem fazer um joguinho desse aqui com barroco... Então, vocês vão precisar... Como é usado aqui três cores, vocês vão precisar usar... De cada cor, um novelo de barroco de 400 gramas, mais um de 200 gramas. De cada cor. Então, vocês vão precisar de três novelos de 400 gramas e de três novelos de 200 gramas. Claro, vai sobrar um pouquinho ainda... Mas é o que vocês vão precisar pra fazer. Pra fazer o jogo de três pés. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Você que ainda não é inscrito aqui no canal... Peço pra vocês... Se inscreverem, por gentileza, né? Pra tá me ajudando. Estou aí chegando a quase 50 mil... Inscritos aí. E com a ajuda de vocês, estaremos indo adiante, né? Aí, nos 100 mil inscritos. Que é o meu sonho de ter 100 mil inscritos, né? No canal. Então, agradeço vocês de todo o meu coração. De todos os inscritos aqui no canal. Que sem vocês, eu não chegaria aonde eu cheguei. Olha os detalhes. Olha aqui. Aqui, eu trabalhei o ponto pego em relevo, né? Olha, ficou muito bonito. E olha o detalhe desse biquinho aqui. Como ficou lindo. É isso aí, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau.